Saia Verde Saia Verde Juntar os dois da esquina Tocar a concertina Estar só e dó Ai que a roupa se quer ser bonita Arbita, arbita, arbita Ai que a roupa se quer ser bonita Arbita, arbita, arbita Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar Venho sempre à beira-mar Trago aqui estas covinhas Trago aqui estas covinhas Pra amanhã ou sem jantar Pra amanhã ou sem jantar Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Pra gentinha da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Pra amanhã ou sem jantar 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 Pra amanhã ou sem jantar